Estamos de volta em áudio e vídeo, este é o 3 em 1 e nós vamos tratar agora de um tema delicado que surgiu no programa Conversa com o Bial da TV Globo e também nas páginas do jornal O Globo. A emissora e o jornal exibiram relatos de 13 mulheres que afirmam terem sido abusadas sexualmente pelo médium João de Deus. Outras mulheres relataram as mesmas acusações ao programa Fantástico neste domingo. O Ministério Público organizou uma força tarefa para investigar o médium porque o número de casos já teria ultrapassado 200. João de Deus é conhecido internacionalmente e já atendeu celebridades e políticos do mundo todo. O seu centro espírita na cidade de Abadiânia, em Goiás, chega a atender até 10 mil pessoas por mês, além de realizar um importante trabalho de assistência social. Em nota enviada à Rede Globo, a assessoria de imprensa de João de Deus afirmou que, abre aspas, Há 44 anos, João de Deus atende milhares de pessoas em Abadiânia, praticando o bem por meio de tratamentos espirituais. Apesar de não ter sido informado dos detalhes da reportagem, ele rechaça veementemente qualquer prática imprópria em seus atendimentos. Ao tratar desse tema, é importante, é importantíssimo frisar que não se trata aqui de discutir nem a fé de milhares de pessoas, nem os métodos de cura, mas sim de dar cabo a denúncias graves, dolorosas para quem as carrega, que devem ser investigadas e, se comprovadas, punidas no rigor da lei, da justiça. Essa sim é a mesma e vale para todos que estão debaixo do céu. Vera Magalhães. Pois é, denúncias gravíssimas. Eu mesma conheço muita gente que se socorreu do João de Deus para curar alguma chaga, seja física, seja espiritual. Portanto, pessoas que empenharam ali a sua fé e a entregaram nas mãos do João de Deus, foram ao santuário de Abadiânia, algumas delas vão sistematicamente e eu sei que essas pessoas estão em choque, estão sofrendo, algumas estão incrédulas em relação a tudo que se viu desde sexta-feira e foi uma avalanche de notícias e estão com uma tendência que existe nesses casos, que é de negação. A sua primeira tendência, quando você acreditou muito em alguém ou em algo e você se vê diante da negativa daquilo, né, quando aquilo cai por terra, você fica em negação. Então, eu acho que tem que respeitar o momento de muitas pessoas que é ainda de profundo pesar e de lamentar e de até mesmo duvidar do que se viu. Mas o que se viu é bastante significativo, Silvio. São centenas de depoimentos de pessoas que não se conhecem, que não têm nenhum interesse em encadear uma narrativa contrária ao João de Deus, que não têm, por que se desconfiar que se trata de algum tipo de conspiração contra ele, nem nada do gênero. Pessoas de outros países que, portanto, vieram ao Brasil só para fazer esse tratamento e aí muita gente com a tendência horrível que existe na sociedade de hoje, que é de culpar a vítima, né, primeiro culpar a vítima. Por que demoraram tanto a denunciar? Alguém pode imaginar a dor que é você se submeter a um tratamento com a expectativa de cura ou de ter algum conforto porque você perdeu um ente querido e você ser abusado sexualmente de alguma maneira? Mulheres saberão do que se trata, porque é disso que se trata, ele abusava de mulheres. Mas eu acho que a empatia exige de todos nós um esforço de entender o que é isso. Você ser chamado para uma sala privada por alguém em quem você está confiando, a quem você está confiando as suas dores e os seus medos mais profundos e essa pessoa abusar desse seu momento de fragilidade. Então isso, ao meu ver, justifica e explica a demora de muitas pessoas em denunciar. Mas também não podemos esquecer o fato de que muitas dessas denúncias já vêm há muito tempo e que só agora foram tornadas públicas. E aí eu acho que as autoridades foram muito lenientes nesse caso. Tem já outras acusações sérias que pesam contra esse senhor, acusações de cunho econômico, outras de cunho criminal, inclusive assassinato. E eu acho que sempre se formou aí uma rede de abafa em relação a isso. E agora o Ministério Público, diante dessa avalanche de casos, está querendo correr atrás do prejuízo. Mas eu acho que houve, sim, bastante leniense, bastante omissão de várias autoridades em apurar o que se passava ali nesse santuário de Abadiânia. É uma pena, porque muita gente confiou e a economia da cidade depende disso. Vamos lá, Andréa Azacil, com você. Pessoal, é o seguinte, eu, por exemplo, porque a decisão de ir a um, ao pedir auxílio a alguém como João de Deus é individual e íntima, né? Cada um sabe onde aperta o próprio calo. Eu, por exemplo, sou católico e acredito em Deus. E eu rezo e quando posso vou à igreja. Minha filha foi batizada, eu fui batizado, primeira comunhão, todos os ritos. Mas diante de uma enfermidade ou de alguma necessidade científica, eu procuro a ciência, eu procuro um médico. Só que alguém, numa mesma situação como a minha, em matéria reprodutiva, por exemplo, no passado procurou o Roger Abdelmacy. Um médico, premiadíssimo, um monstro. Eu mesmo editei um livro, muito bom, aliás, chamado A Clínica, do Vicente Vila Darga, sobre os crimes desse senhor. Era um médico, um cientista. Deu no que deu. Tudo isso para que a gente evite julgamentos morais diante da escolha de alguém. Milhões de pessoas, eu imagino, que no momento de aflição ou de perda de esperança, decidiram ir se consultar com esse senhor João de Deus. Eu não acredito no que ele faz, eu acho que aquilo é um negócio. É a minha visão. Ah, ele não cobra pelas consultas, mas vende uma aguinha abençoada, vende um negocinho ali, tem um comércio, tem uma operação. Ele mesmo não tomou conhecimento das matérias do Fantástico, porque não deve ver televisão, não deve viver no mundo profano, mas é grande proprietário rural. Então tem algumas delicadezas e algumas sutilezas. O que me parece importante agora, preservar a fé dos outros e as regras. A Federação Espírita, que é seríssima, já emitiu nota, deixando claro que atendimento espírita individual não é aceitável. Não é o padrão. Isso é muito importante. Ao levar alguém, e no caso uma mulher, para uma sala, para um ambiente reservado, ele estava contrariando, chamemos assim, as regras, apregoadas pela Federação Espírita. Já havia ali um equívoco fundamental na conduta. Isso é muito importante, que fique claro agora, para que se preserve a rede de atividade espírita no Brasil, que, acredite-se ou não, é outra história, eu pessoalmente não acredito, presta socorro, ajuda as pessoas, conforta. Tenha uma função social importante, privada e importante. É isso. Exatamente. Joel, sigo com você. E é importante que essas denúncias sejam formalizadas também, né? Que vão, para que ultrapassem, para que extrapolem o lado da notícia, da reportagem de TV ou de jornal, que seja. Exato. Temos que ir além só da informação e fazer a justiça, né? Eu lembro que em 2013, eu estava viajando de carro pelo interior dos Estados Unidos, na Louisiana, e conversando com o dono de um restaurante lá de estrada, eu falei que eu era do Brasil. E ele falou, ah, eu vou no Brasil. Vou para o Brasil daqui a dois meses. Falei, nossa, o que ele fez no Brasil? Ele não sabia o nome da cidade, mas falou, é que a minha esposa está com câncer. E eu vou ser, a gente vai lá conhecer, ser tratado pelo John of God, João de Deus. Mas, você vê a força disso, né? Você vê que pessoas em outra sociedade, e europeus também, vem aos seus milhares para cá, pessoas do mundo inteiro vinham e continuam vindo para o Brasil na busca dessa esperança. E é por isso que um caso como esse me toca, assim, tão profundamente. Eu também não tenho a fé, a crença na tratamento espiritual, ou na todas as crenças ali que estão por trás dessas tratamentos aí que o João de Deus oferece, mas eu acredito sim no poder e na bondade e na beleza da fé humana, e no poder da crença humana, e acho até que a mente humana provavelmente é capaz de mais coisas do que a gente conhece hoje em dia, estritamente aí pelos meios científicos. Então, realmente, eu acho que é algo a ser muito valorizado, essa experiência de fé. Pessoas que já foram para lá, para Abadiânia, e que me descreveram, disseram que é um ambiente, assim, mágico, que ela sai realmente mudada só de estar ali. Também a força da crença e da esperança das pessoas que estão ali. Mas justamente por isso, justamente por concentrar tanto a esperança, e por conquistar tanta confiança de tantas pessoas num estado de fragilidade tão agudo como o da pessoa que está com uma doença séria, é que é muito fácil que isso acabe sendo usado para abusos. É muito fácil a pessoa que está nessa condição, se ela não tiver um autocontrole muito grande, se ela não tiver uma virtude, um cultivo pessoal, da virtude pessoal muito grande, que ela use isso para o mal, que ela use isso para o abuso. Isso aconteceu agora em Abadiânia com o João de Deus, mas não é só dele, né? Todas as religiões, e a religião está sempre muito ligada a essa confiança entre os seres humanos, né? Todas as religiões, a gente viu isso em igrejas, evangélicas, com pastores, os escândalos de sacerdotes católicos também, de pedofilia, abuso sexual de maneira geral, ou seja, é algo que está sempre muito próximo. Onde há confiança humana, há a possibilidade do abuso. Onde há fé, há a possibilidade de você trair essa fé. E também coisas que não têm nada a ver com religião, na medicina, nas escolas, em qualquer âmbito aí em que uma pessoa confie e dependa de outra. É realmente lamentável que isso aconteça, eu acho que existe até um perigo também disso alimentar uma certa intolerância religiosa no Brasil, que seria algo muito negativo, não podemos permitir que isso aconteça, mesmo porque sabemos todas as religiões e também instituições não religiosas estão sujeitas a isso, e nos reforça a importância dessas sabedorias institucionais que o André Aza citou aqui. Então os espíritas, por exemplo, já têm práticas, olha, não se faça atendimento individual, faça em grupo, isso gera uma certa segurança. No próprio catolicismo, que você tem os escândalos de padres, olha, a existência do confessionário na igreja, criando alguma distância entre o padre e o fiel, também é uma coisa que gera algum tipo de segurança institucional para aquilo, para não permitir tão facilmente esses abusos. Mas a gente sabe que sempre, infelizmente, é da natureza humana que esse tipo de coisa vai acontecer, é importante ser investigado, e que nem por isso eu espero que as milhares de pessoas que acreditaram ou seguem acreditando, percam essa chama da fé, que é o que move muita gente, e é um elemento que torna o Brasil também um país especial.